Oi amor, tudo bem? Oi amor, tudo bem. Eu vim aqui buscar um documento que eu esqueci. Ai, foi? E aí, como é que você tá? Você me pergunta como é que eu estou. Estou sofrendo muito. Três meses sem enxergar nada. Mas amor, e aí a empresa? Como é que tá indo lá? Tá tudo ótimo. Ah, que bom. Amor, eu tenho uma coisa pra falar pra você. A melhor coisa que eu fiz foi trazer minha sobrinha Jayce pra cuidar de mim aqui em casa. Foi. Foi a melhor coisa. Vamos, tia. Eu te acompanho. E o café já está pronto? Tá sim. Tô tirando lá na mesa, né? Tá certo. Como seu marido pediu. Minha filha tá muito ruim pra mim. Tô sem enxergar nada. Já tem três meses, né? Verdade. Nem meu marido quer dormir mais comigo. Tô sofrendo muito, amor. Normal. Era de se esperar. Senta aqui. O banco tá aí. Aqui. E seu pão tá aqui. E seu café tá aqui. E como vai sua vida, minha filha? Já um namorado. Você nunca trouxe aqui em casa? Namorado? Não. Tô solteira mesmo. Você não quer por quê? Ah, porque... Eu já tenho uma pessoa fixa. Traga aqui pra gente conhecer. Não. Ele não gosta de ir na minha casa. Ele... Já pedi, mas ele evita. Pô, Chico. Mas tudo bem, tia. É... Seu marido pediu pra avisar que já foi pro trabalho. Tá certo. Minha filha, e os estudos? Nem tão fluindo. Não quero mais estudar. Por que não? Porque eu tô fixa nessa pessoa. Traga aqui, hein, rapaz. Traga ele pra gente conhecer. Não posso. Já disse. Minha filha, vamos hoje na praça tomar um sorvete comigo? Tá, tá bom, tia. Até lá eu te dou a resposta. Tá um calor, né? É, tá sim. Oi, amor. Tudo bem? Oi, amor. Tudo bem. Eu vim aqui buscar um documento que eu esqueci. Ai, foi? E aí, como é que você tá? Ah, então você me pergunta como é que eu estou. Estou sofrendo muito. Três meses sem enxergar nada. Mas, amor, e aí a empresa? Como é que tá indo lá? Tá tudo ótimo. Ah, que bom. Amor, eu tenho uma coisa pra falar pra você. A melhor coisa que eu fiz foi trazer minha sobrinha Geise pra cuidar de mim aqui em casa. Foi. Foi a melhor coisa que você fez. E eu gostei, tá? Muito. Que bom. Pensei que você não ia gostar. Olha, amor, eu vou aqui no banheiro. Volto já, tá? Tá certo. E eu vou aqui no quarto, tá, tia? Tá certo, minha filha. Já, já eu volto. Tá. E aí, meu bem, como é que você tá? Eu tô bem. E você, como é que você tá? Tô ótimo. Mas eu tava com muita saudade de você, tá? Ah, e eu principalmente? Eu não tava na empresa, eu tava na fazenda. Eu de lá agora. Sério? Sério. E eu quero que você vá comigo. Sério? Sério. Eu vou. Vai? Eu vou. Mas e sua tia? Ah, eu consegui ganar ela, é fácil. É, eu queria falar com você sobre isso. Sobre o quê? Sobre a minha tia. Sim, pode, continue. Por que você não deixa ela agora, pra ficar comigo? Olha, Gise, é muito complicado, sabe? Tem muita coisa em jogo agora. Agora que eu tô conseguindo tirar tudo dela. Tá entendendo? Tá entendendo. Espera mais um pouquinho. Mas ela já não enxerga mais nada. Sim, eu sei que ela não enxerga. Mas aí eu preciso dela. Aliás, eu preciso da assinatura dela. Tá entendendo? Entendi, sim. Espera mais um pouquinho. Tão perdendo muito tempo, tá? Vamos aproveitar. Fecha a porta. A senhora vai desconfiar. Oi, tia. Voltei, tô aqui já. Tá certo, minha filha. Você é que precisa de alguma coisa? Eu quero um pouco de água. Tem como você pegar pra mim? Tem sim. Tá aqui. Muito obrigada. Amor, tô indo, tá? Tá certo, amor. Já peguei o documento, tá? Tá. Eu vou fazendo agora. Tá certo. Tchau. Tchau. Minha filha, senti aqui que eu quero conversar com você. Conversar, tia? Conversar o quê? Sobre o meu casamento. Já tem um tempo que meu esposo anda estranho comigo. Não me toca mais depois que eu fiquei cega. Eu acho que ele não me ama mais. Mas eu tô desconfiada dele. Não sei se ele arrumou outra mulher. Ah, tia, mas deve ser porque ele não tá acostumado com toda essa situação de você, sabe? Mas já era pra ele ter acostumado. Ele nunca me acompanha ao médico. Sempre é você que vai comigo. Isso tá muito estranho, minha filha. Mas é aquele trabalho, tia. Não, acho que isso é coisa da sua cabeça. Fica tranquila. É, né? Pode até ser. Mas eu ando desconfiando dele. Não, isso é preocupação. É porque você ficou assim sem enxergar e sem desconfiar das coisas. Eu entendo. É, deve ser coisa da minha cabeça. É sim, viu? Oi, amor. Oi, amor. Esqueceu alguma coisa? Não. Eu tô pelo agente de saúde ali na frente de casa. Você tá esperando algum exame? Não, eu não fiz exame, não. Então de quem é isso? Eu acho que são meus. Seu? Tudo bem, Jesus, com você? Tá acontecendo alguma coisa, minha filha? Não, eu acho que não. Fiz só por precaução mesmo. Mas acho que tá tudo bem. Então você tá com suspeita de quê? Hã? Deixa eu ver, Jayce. Deixa eu ver, licença. Vocês ficaram em silêncio de repente. Jayce? Jayce, levanta daí agora. Como você pôde? Esse tempo todo você não me falou nada. Jayce? Você tá com DST. Você me contaminou. Agora eu tô doente por sua causa. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Como assim, Alphabia? Você tá doente por conta dela. Quer dizer que você já tava ficando esse tempo todinho? Eu não sabia de nada, desculpa. Eu não tinha certeza. Bem feito pra você. Bem feito pra você. Ainda bem que você não me procurou. Olha, Jayce. Não me procura mais, tá? Sai de perto de mim. Olha, vocês dois fazem o seguinte. Arruma as coisas de vocês e vão embora da minha casa. Eu não quero nem ouvir a voz de vocês mais. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu confiei tanto em vocês. Olha o que vocês me aprontaram. O que é que eu vou fazer da minha vida? O pior é que isso nem tem cura, né? Se vira vocês dois. Só quero que saiam da minha casa. Não tem cura? Como assim? Você destruiu a minha vida, Jayce. Entenda. Sabe o que você fez? Eu não sabia, desculpa. Desculpa nada. Ó, não quero nem te ver mais, tá? É melhor você sair daqui. Você também. Pode pegar suas coisas e ir embora. Não é a escola que vai sair daqui, não. Você também. Saiam uns dois. Mas amor, eu te amo. Tá, mas não. Você não pensou nisso antes de me trair, não. Vai embora. Amor, por favor, me perdoa. Não, tem nada de perdão, não. Me perdoa. Vai embora, eu não quero ouvir sua voz. Tá vendo o que você fez? E agora? Perdi minha esposa e... Tô doente. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma